E aí pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean. E bom pessoal, voltamos aqui com mais um episódio da nossa série de No Man's Skies e é o seguinte, hein? Hoje a gente vai lá naquele planeta onde tá aquele sinal lá. Tá aparecendo aí pra mim uma mensagem falando que é um sinal perdido, não sei o que. Então hoje a gente vai lá. Mas antes disso, eu queria achar um... Eu não sei se aqui lá tá num planeta ou se tá na... tipo... Tipo, em órbita daquele planeta. Pode ser tipo uma... Uma base, olha lá, sinal externo, transmissão do sinalizador detectada. Eu não sei se aqui lá tá dentro do planeta. Então antes da gente ir pra lá, eu quero dar mais uma andada nesse planeta pra mim ver se eu acho um... Um NPC de venda. Porque eu tô com altas paradas aqui pra vender e não tô conseguindo vender. Eu achei aqui a minha... Eita porra. Explodiu alguma coisa. Por que que tá explodindo, velho? Não faço a mínima ideia do que que foi isso. Parecia uma explosão, viu? Então vamos dar uma ida ali naquele... Cadê, velho? Ali, ó. Ali na frente. Vamos dar uma ida ali naquele ponto ali e ver se tem algum NPC de venda lá, né? Porque eu quero vender umas paradas. Dez segundos. Três... Cinco... Quatro... Ok. Opa, isso aqui é grande, hein? Muito grande isso aqui. É, não tem NPC de venda aqui. Mas beleza, a gente acabou achando uma base muito bacana aqui pra gente explorar, hein? Vamos salvar isso aqui. Qual que é o nome dessa parada? Terras altas de Aydukova. Isso do passe de Atlas, que eu não tenho ainda. A barulheira do capítulo. O que que tinha aqui, ó? Contas do vacino. Isso do Atlas, que eu não tenho. Atlas, que eu não tenho. Sentinela voando ali malucamente. Vamos entrar dentro disso aqui e ver o que que tem aqui dentro, então, pessoal. O pessoal tá falando aí pra mim diminuir o gráfico. Por causa dessas travadinhas que tá dando. Mas, pessoal, isso aqui não é problema do gráfico. Podia diminuir o gráfico no mínimo. E... Dar essa mesma lagadinha, viu? Precisamos de bypass, hein? Olha, chamar nave. Isso aqui provavelmente ia chamar a minha nave, né? Eu acho. Então isso aqui é um problema do jogo. Não é... Não é bem um problema, né? Tipo, essas travadinhas que tá dando, é load. Tipo, quando carrega algum planeta, alguma coisa. Que o jogo ainda não tá tão otimizado assim no PC. Pô, cadê a entrada? Ah, ali. Então isso não é problema do gráfico. Igual agora o jogo tá rodando em 130 FPS. Então quando dá aquilo lá é... É alguma coisa que tá carregando. O negócio tá dando uma barulheira louca aqui, velho. Posso interagir com isso aqui? Não posso. Isso aqui é tipo uma base de... Coisa, eu acho, de... Opa, tem onde que você... Será que esse cara vende? E aí, cara, bom? Sentinela caçadora OID. Ok. Eita, que porra é essa? 147 unidades foram acreditadas em sua conta. Ok. Sei lá que porra é essa. Primeira vez que eu acho isso aqui, hein? Pegar um pouco de carbono. E aí, cara? Você aceita... Negociar comigo? Eita, o inventário tá cheio, velho. Isso aqui é caro pra caramba, velho. Eu não queria vender isso, nem isso. Eu acho que eu vou usar isso aqui pra... Ser desotopos. É isso aqui? Será que eu fiz isso pra carregar? Ok, serve o carbono. Beleza. Vamos ver se tá no novo aqui também. E aí, cara, bom? Vai dar um invasor. Ok. E vi quem? Substituir. Ok. O guerreiro olha pra mim com furia nos olhos. Essa espécie é evidentemente agressiva e duvido que queira minha presença. Mas a forma de vida se curva em saudação. Talvez seja um ato de tradição e honra. Não sinto que estou correndo perigo. Estou prestes a me virar e sair quando a criatura aponta para a minha multi-ferramenta. Ela solta um berro preocupado e faz um movimento sugerindo que devo entregá-la. Recusar e soltar a multi-ferramenta. Não, pô. Multi-ferramenta é importante pra mim. Vou recusar, claro. Mas será que ele queria pra... Ok. Preciso de 20 carbono. Talvez esse cara aqui, velho, queria melhorar a minha multi-ferramenta, hein? Ok. Marca alcançada. Encontrou dois alienígenas, ok. Segundo alienígenas que eu encontro. Vai. Deixa eu pegar um negócio aqui. Olha, já peguei. Vou pegar um pouco de carbono e entregar pra aquele cara ali, viu? Ah, preciso do espaço de atlas, velho. Eita, que luz louca. Porque eu estou achando que esse cara queria melhorar a minha multi-ferramenta. Tenho quase certeza, viu? Pode ser um grande equívoco meu, né? Mas... Tendo uma sentinela por aqui, hein? Então vamos lá. Carbono. Ok, peguei o suficiente. Tem até um pouco de plutônio aqui, hein? Deixa eu transferir algumas coisas aqui pra nave. Não, não quero transferir nada. Opa, sai daqui, sentinela. Sai daqui, maluco. Vamos lá ver se aquele cara fala comigo de novo. Deixa eu pegar aqui e transferir algumas coisas pra nave. Pô, tem que transferir alguma coisa. Vamos transferir esse módulo aqui. Pô, a nave tá cheia também, velho? Ok. Pronto, agora a nave não tá tão cheia. Posso transferir isso aqui. Pô. Ué? Não entendi. Ok, eu acho que ferro eu acho em qualquer lugar, né? Plutônio não é tão fácil de achar. Eu acho que eu vou... Tirar esse ferro. Porra. Preciso achar uma nave com... Com mais slot rápido, viu? Vamos ver. Invasor. Ok, só falou invasor dessa vez. O guerreiro parece menos agressivo do que esperava. Pedir isotopo, ok. Pedir cura. Pedir nova palavra. Ok, vamos pedir nova palavra, né? O guerreiro concorda em ajudar. Você aprende a palavra em queda. Ok. Preciso de mais carbono. Vamos lá. Tá virando meu amigo? Será esse, cara? Invasor. De quem? Ok. O guerreiro indica que não pretende me matar. Aí ele mostra os dentes quando soltam uma série de berros. Formados de maneira elegante. Ok. Cura. Pedir recarga de escudo. O escudo tá 100%. O consertamento tá de boa. Vamos pedir cura, vai. O guerreiro concorda em ajudar. Saúde no máximo. Ok. Posso... Vamos mais uma vez só. Só pra terminar de gastar esses carbono. Ok. O cara tá alegre agora. Eu posso pedir presente? Não, não posso porque eu preciso de uma daga vikenho que eu não tenho. Eu posso pedir cura novamente ou pedir uma nova palavra? Vamos pedir uma nova palavra. Guerreiro concorda em ajudar. Qual palavra eu vou aprender agora do idioma? Isotopo. Ok. Ainda tem carbono. Vamos lá. Deixa uma conversão com ele. Ele é aliado, hein? Guerreiro. Invasor. Ok. Pedir silicato. Cura. Recarga de escudo. Ok. Acho que não vou pedir mais nada não, viu? Fica aí, cara. Beleza. Valeu. É disso que eu precisava, só. Ok. Acabei não achando... Um vendedor aqui. Vamos lá nesse sinal logo, velho. Eu acho que esse treco vai estar dentro do planeta. Vamos lá. Vamos sair do planeta. Vamos lá para esse... Esse lugar. Ok. Ok. Vamos chegar lá em aproximadamente um minuto. Beleza. Eu acho que é um planeta aquilo lá. Tem uma parada ali também para a direita. Sei lá o que é aquilo. Apareceu agora, hein? Ou já estava aquilo ali e eu não tinha percebido. Ok. Deixa a minha nave indo. Vamos ver. Vamos reabastecer. Cadê? Plitônio. Plitâmio. Ok. Liberar um pouco de espaço aqui, né? Vamos deixar o resto do jeito que está. Eu tenho que arrumar uma nave... Nave nova logo, velho. Para mim poder... Ter mais espaço. Quanto dinheiro que eu estou? Estou com 81 mil. Aqui no ESC. Ok. Tem algumas paradas. Eu ganho 1500 unidades toda vez que eu... Eu não... É... Dou nome para alguma coisa, né? Então... Isso aqui foram todos os bichos que eu descobri. 25 segundos para chegar. Então... Depois eu vou fazer isso. Para mim... Receber... Mais dinheiro. Ok. 20 segundos para a gente chegar. Eu acho que o treco vai estar lá de fora do planeta, viu? Estou só achando. Esse planeta aqui é bem azulzinho, olha. Bonito, parece. Ok. 4, 3, 2, 1. Ok, vamos sair. Ok, o sinal é bem ali. Eu tenho combustível suficiente? Vamos ver como é que está a minha nave. Ok, combustível suficiente eu tenho. Então vamos descer lá. Vamos ver o que é esse sinal, né? Estamos entrando na atmosfera. Acabamos de descobrir um planeta novo. Esse planeta azulzinho, hein? Azul e amarelo, a cor do canal, hein? Azul. É água, ó. Aquela parte azul era água. Ok. Vamos descer. Planeta bonita, hein? Ok. Já demos de cara com uma parada. Caio-me do lado do sinal. Vamos olhar esse aqui primeiro. Deu uma palavra, será? Ok. Palavra derrete. Ok. Esse planeta tem radiação, hein? Vamos poder especificar muito aqui nele. Planeta radioativo. Ponte de referência. O que é isso? Eita. Sinal externo detectado. Que loucura que foi essa que acabou de acontecer, meu Deus. Ó, o posto avançado lá na frente. 24 minutos pra mim chegar lá nele. Ok. Vamos ver o que a gente descobre aqui. Plutônio. Vamos transferir esse plutônio pra nave. Ó, não. Já tava na nave, burrice. É pra cá. E esse carbono é pra roupa. Aqui é titanizinho. Exato titanizinho. Agora joga fora esse carbono. Ok. Não tá descendo até de boa. Mais um muleto. Instalador de saúde. Ok. Tem uma parada ali, hein? Que porra é essa? Ah, isso aqui. Máquina aplicada. Ok. Tecnologia descoberta. Líquido refrigerante. Em fase sigma. Ok. Isso aqui é uma parada pra minha... Pra minha arma. Ok. Então eu acho que agora... Que barulheiro foi essa, meu? Ó. Acho que a gente vai pra lá, hein? Vamos só dar uma olhada naquilo aí. Não consegue analisar? Vamos dar uma olhada no planeta com calma. Ok. Uma parada verde sinistra ali na frente. Será que porra é aquela? Ok. Mais nada por aqui, pelo visto. Tem só uma parada ali de pra escuro. Opa. Tem um negócio pra gente aprender mais uma palavra, hein? Vamos pegar isso aqui. Pelo visto vai ser importante, né? Pra gente conseguir conversar melhor com aqueles NPCs, né? Como vocês viram, esses NPCs são importantes. Palavra arma. Ok. De pouquinho em pouquinho a gente vai... Descobrindo, né? O idioma desses vikens. Ok. Sinal de vida... É... Origem de sinal de vida. Beleza. Vamos lá pra... Ok. Uma sentinela. Quando a gente entra dentro da nave... A radiação... Volta? Ah, volta. Ok. Beleza. Menos mal. Então vamos lá, né? É ali no meio da água, será? Ah, não. Não é não. Era uma pedra que não tinha carregado. Pô, bem bonito esse planeta, hein? Cheio de água. Será que dá pra gente explorar... Embaixo da água também? Seria interessante, hein? Ok. 27 segundos pra gente chegar. Vamos só passar nisso aqui e ver se... A gente consegue enxergar alguma coisa aí de cima. Não. Aquilo ali provavelmente é um negócio de aprender palavra. Não vou pousar ali não porque... Vai que é difícil de achar combustível pra... Pro meu motor de salto, né? Pra eu poder levantar voo. Eu queria achar um NPC pra me vender essa parada. Ok. É ali, hein? Posto avançado. Vamos pousar aqui em cima. Vamos ver que parada é essa. Área de pouso não liberada. Ok. Não podia parar muito perto dali, hein? Vocês viram? Interessante. Ok. Era isso aqui, né? Vamos só anar aquilo ali de fora primeiro? Deixa eu ver de longe. Não tem nada que vem de lá também, hein? Eita. Download muito grande aqui, hein? Vamos entrar aqui então, né? Opa. Era você, cara, que tava aqui? Me chamando por ajuda? É um guerreiro Awuk. Então vamos conversar com ele, né? Ele é seguidor. Reputação. Ok. Alguma coisa de dobra, hein? A criatura que me aguarda tem os trajetos de um guerreiro, mas não faz menção de me atacar. Em vez disso, ele grunha em um idioma que não compreendo e me entrega um tablet. Para minha surpresa, percebo que entendo o texto que está nele. Olho para a criatura com descrença, mas ela já perdeu o interesse e se afastou. Suspeito que seja apenas um mensageiro e não o autor da mensagem. O tablet também contém a planta de uma nova tecnologia. O hyperpropulsor. Ok. Era disso aqui que a gente precisava, pessoal. Pegue a planta. Isso aqui é para a gente fazer o nosso motor lá para entrar no pré-espaço, hein? É isso mesmo? Precisa de ressonador dinâmico e de erídio. Erídio com H, hein? Beleza. A gente sabe que naquele planeta vermelho tem muito, caso a gente não ache nesse, né? Agora esse cara quer carbono para falar comigo. Mas é isso aí, pessoal. Então, deixa o seu joinha aí se você ainda não deixou. E se você perdeu algum episódio da série, aí na descrição tem a playlist. Lembrando aí, caso você tenha perdido algum episódio, né? E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.